Fala aí pessoal, beleza? Franz Rezende para te passar passo a passo completo de assentamento de pisos de grandes formatos. Pessoal, estou aqui fazendo esse painel com esse lindo porcelanato Roupi Blue da Helena Porcelanatos, no tamanho de 1,20x61 e vou passar para vocês todas as técnicas de assentamento de pisos de grandes formatos. Grandes formatos demandam técnicas diferentes de pisos menores, então vou te passar o passo a passo a partir de agora. Vem comigo! A primeira coisa que nós temos que encontrar aqui pessoal, é o tamanho dos recortes na horizontal e na vertical. Nós vamos começar a marcação agora do recorte na vertical, dispondo as peças no chão já protegido com o nosso protetor de piso. Vamos colocar 4 peças inteiras no chão, já devidamente com as suas juntas de latação indicadas pelo fabricante, as juntinhas que nós vamos usar. Depois que nós espalharmos essas 4 peças no chão, nós vamos ter uma medida, ou seja, vamos ter uma ideia de quanto espaço essas 4 peças vão ocupar na nossa parede. E só para vocês terem uma ideia, 4 peças inteiras aqui representam 2,44 metros e meio. Agora nós precisamos transferir essa medida para a nossa parede. Você vai colocar a trena lá no final da parede, já respeitando a moldura de gesso, tá? Nesse caso ela já está até instalada. Vamos marcar aqui a nossa medida, 2,44 metros e meio. Vamos fazer uma marcação com o esquadro e aqui nós já temos o nosso nível de referência. Então aqui nós temos 4 peças inteiras na parte de cima e um recorte na parte de baixo. Esse recorte será um recorte de 44 centímetros, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse recorte aqui numa peça inteira, nós fizemos a marcação desse recorte em uma peça de 61 centímetros. 44 centímetros representa esse tamanho aqui. Essa é aqui a peça que vai ficar embaixo. Agora nós vamos encontrar o nosso recorte na horizontal. O primeiro recorte aqui, pessoal, que pode ser colocado é o recorte assimétrico. Quando só temos um recorte de apenas um lado, começando com uma peça inteira de um canto e um recorte do outro, vamos ter aí a medida que está na sua tela. Essa é a primeira forma. Agora temos duas formas de fazer o recorte simétrico, que são recortes de tamanhos iguais dos dois lados. A primeira é encontrando o eixo dessa parede, o centro dessa parede, tá? Nesse caso aqui é 92 centímetros e meio. Nós vamos deixar ela marcada aqui. E a primeira forma de fazermos o recorte simétrico, pessoal, é alinhando a face do piso com o eixo da parede. Dessa forma, teremos dois recortes iguais, grandes de 92 centímetros e meio, como vocês podem ver aí na tela. Essa é a segunda forma de fazer. A terceira forma de fazer, pessoal, é alinhando o centro da peça com o eixo da parede. Dessa forma, nós teremos uma peça inteira centralizada e dois recortes menores nas medidas que aparecem na sua tela. Essa aí é uma forma de fazer, outra forma de fazer o recorte simétrico, tá bom? Agora que nós já encontramos nossos recortes, é só projetar nosso nível a laser na marcação que nós já fizemos ali, aonde vai ser o recorte 44, e começarmos o nosso assentamento. Nesse primeiro vídeo, definimos tanto o recorte na vertical, como também na horizontal. Ficou curioso para saber qual dos três cortes na horizontal nós vamos fazer? Fica ligado no próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês duas técnicas diferentes para fazer o assentamento de pisos de grandes formatos, como esse, o Rope Blue 1,20x61 da Helena Porcelanatos. Não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir também nosso vídeo, e compartilhar com seus amigos. E fica ligado, no próximo vídeo, duas técnicas diferentes de assentamento de porcelanatos de grandes formatos. Fui! 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 Obrigado.